As estrelas que de noite eu via Todas elas lá no céu estão Mesmo sem velas durante o dia Pintam no céu com o sol gordão São trilhares de estrelas e eu nem sabia Que estão lá no céu até mesmo de dia Como pode o céu ter tanta estrela? Como pode, parece um mar de areia A areia que na praia eu via Tantos grãos que estão lá no chão Punhadinho de areia que eu pego na mão Tantos grãos que não cabem na numeração São trilhares de grãos e eu nem sabia Que esse número aumenta de noite e de dia Como pode uma praia ter tanta areia? Como pode, parece um céu de estrelas Tanta areia, tanta estrela Tanta areia, tanta estrela Tanta estrelas Tanta amig кстати Tanta amigas Tanta amigas Tanta amigas Vamos lá.